Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Giro de Notícias do Nosso Vascão, o vídeo de hoje com muito assunto importante para a gente abordar aqui, vamos falar um pouquinho sobre o título ontem da molecada do Sub-20 do Campeonato Carioca contra o Flamengo, jogando em São Januário, vamos também trazer novidades sobre possíveis mudanças no comando do futebol do Vasco que podem acontecer ao final dessa janela de transferências que se encerra daqui a mais ou menos duas semanas e também vamos trazer novidades sobre um torneio que o Vasco pode estar jogando na Espanha no mês de agosto e também sobre o mercado da bola, provável saída de Pedro Raul que não treinou ontem aí, parece que já está em clima de despedida e também as situações envolvendo contratações. Então já convido você a assistir, acompanhar o nosso vídeo aqui até o final para ficar por dentro aí de todas as novidades. Peço como sempre aquela colaboração, aquela ajuda de cada um de vocês que está assistindo ao nosso vídeo, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida lá embaixo para ajudar na divulgação, no crescimento aqui do nosso canal e você que está chegando aqui pela primeira vez, eu te convido a vir fazer parte da nossa família. Peço aí a você uma oportunidade para conhecer o nosso trabalho, só você correr lá embaixo desse vídeo, clicar naquele botão vermelho, bem grande, escrito inscreva-se, se inscrever aqui no canal e mais importante, não esqueça também de ativar o sino das notificações, que é um botão pequenininho que também fica lá embaixo do vídeo para você poder receber aqui no seu celular, um aviso, uma notificação do próprio YouTube, assim que a gente postar os nossos vídeos. Lembrando que todo dia tem vídeo de manhã, tem vídeo à tarde, tem vídeo à noite. Geralmente também a gente faz as nossas lives, os nossos ao vivos, todas as noites, a partir das 8h30, 8h30, horário de Brasília. Beleza? E antes de começar o vídeo, vou deixar um recado aí para a galera que curte não só acompanhar o Vasco, mas que gosta de, por exemplo, ver jogos em tempo real, acompanhar aí, gols, melhores momentos, estatísticas, notícias, tudo isso você tem de forma totalmente gratuita no melhor aplicativo de futebol do mundo inteiro. Estou falando isso porque realmente já uso esse aplicativo há mais de 4 anos, que é o OneFootball, parceira do canal, patrocinador do Vasco, inclusive, e quem quiser fazer o download e instalar esse aplicativo no seu celular, totalmente gratuito, não tem que pagar absolutamente nada, é o primeiro link aqui na descrição do vídeo, ou você pode apontar o seu celular para o QR Code que está aqui na tela agora, fazer o download que você não irá se arrepender. Fechado? Combinado? Então bora começar o vídeo com notícia boa, né? Ontem a nossa molecada conquistou o título do Campeonato Carioca Sub-20, né? Partida ali que terminou 1x0, foi para os pênaltis, né? Lembrando que na semana passada o Vasco tinha perdido para o Flamengo na Gávea por 2x1, e na semana passada o gol do Vasco foi marcado pelo JP e ontem novamente, o nosso segundo volante, JP, que tem características muito similares, na minha opinião, a do Jair, né? Só que com um pouquinho mais de intensidade, fez o gol novamente, o jogo foi para os pênaltis e nos pênaltis o Vasco foi impecável, 5 cobranças, 5 gols, título da categoria, né? Então muito contente pela garotada, que é uma das categorias mais vencedoras da história da base vascaína. Então estão de parabéns, infelizmente a molecada não vai jogar o Campeonato Brasileiro Sub-20 e não é por culpa deles, né? Por culpa do time profissional do Vasco, né? Que foi eliminado dois anos seguidos de forma muito cedo, né? Na Copa do Brasil e quem está pagando esse preço é a molecada da base. Mas certeza aí que esses meninos vão treinar com o profissional, vão arrumar alguns torneios aí para jogar durante o ano e vão com certeza aí já já estar aí passando, né? Para a equipe de cima também, para poder abrilhantar ainda mais o nosso elenco profissional. Falar agora sobre possíveis mudanças, né? Sobre uma possível faxina que pode acontecer no comando do futebol do Vasco. Hoje dentro do clube, né? Existe um entendimento por parte da 777 que o trabalho nessa temporada de 2023 foi muito, mas muito mal feito aí pelo trio de patetas, né? Que é o trio Luiz Melo, CEO, Paulo Brax, executivo de futebol e Abel Braga, sabe-se lá Deus qual é o cargo que ele exerce dentro do Vasco. E esses trios aí de profissionais, né? Como a gente gosta de apelidar de trio de patetas, né? Pode estar caindo do comando do futebol do Vasco daqui a duas semanas, né? A tendência no começo ali era que eles ficassem até o final do ano e aí o trabalho deles fosse avaliado, né? Para definir quem ficava, quem sairia. Mas com a péssima, né? Apresentação do Vasco no Campeonato Brasileiro existem rumores muito fortes que pelo menos a dupla, Paulo Brax e Abel pode estar caindo já agora, né? Ao final dessa janela de transferências e no final do ano talvez o Luiz Melo também possa vir aí a ser demitido, né? Ou substituído por algum outro profissional. Então a gente fica aí no aguardo, né? Lembrando que o Nicolas Maia que é um dos principais executivos da 777 segue aqui no Rio de Janeiro, né? Segue trabalhando e a tendência é que nas próximas semanas outros executivos, outros profissionais apontados pela 777 venham ao Rio de Janeiro para poder aí tocar, né? Ou dar sequência nessa temporada ao futebol do Vasco. Falar agora sobre um torneio, né? Um torneio que o Vasco inclusive é campeão. Já se sagrou aí vitorioso no passado que é o Tereza Herreira, né? O Vasco aí pode ser convidado para disputar esse torneio agora no mês de agosto. Aí primeiramente, né? Eu ia falar pô, bacana, né? Muito legal o Vasco poder ir para a Europa, pegar aí times grandes, né? Do campo lá da... Enfim, do campeonato espanhol de outros campeonatos, né? Mas eu acho que o momento não é do Vasco aí sair do Brasil, levar elenco para a Espanha para disputar a Tereza Herreira, né? Se o Vasco estivesse ali na situação do Botafogo pudesse levar um time de repente de reservas ou de repente levar um time ali um pouco menos qualificado para jogar esse torneio por lá eu acho que seria muito bacana se o Vasco estivesse brigando lá em cima da tabela mas, irmão, a situação do Vasco é desesperadora, né? É horrorosa dentro do campeonato brasileiro e a gente não pode dividir atenções no futebol nesse momento, né? Então eu acho que mesmo que o Vasco receba esse convite, né? Mesmo que o Vasco aí seja, né? Um dos clubes ali convidados para participar ou leva o elenco do Sub-17 com alguns meninos do Sub-20 para jogar esse torneio ou então recuse, né? Esse convite, né? Recuse essa proposta porque o momento não é para festividade, né? O momento é para foco o momento é para dedicação dentro de campo aí no campeonato brasileiro Falando agora já sobre mercado da bola, né? Vamos entrar aqui no assunto que a galera fica aí querendo saber o que está acontecendo o que vai acontecer começar falando sobre saída sobre venda de jogador, né? Como todos vocês já devem saber o Pedro Raul, nosso centroavante recebeu duas propostas de um clube árabe e de outro clube mexicano o Vasco acabou aceitando a proposta lá do clube mexicano do Toluca, né? Uma proposta de quase 25 milhões de reais, né? Mais do que o dobro do valor que o Vasco pagou pelo Pedro Raul no começo do ano e aí o Vasco tinha deixado a decisão se o Pedro Raul seria ou não vendido, né? Na mão do próprio jogador do empresário dele e ontem, né? A informação que eu tive é que o Pedro Raul não treinou não participou das atividades junto com o restante do grupo então, pra bom entendedor meia palavra basta, né? Acho que todo mundo aí já percebeu que a tendência agora é que o Pedro Raul se despedisse faça uma despedida, né? Seja aí realmente negociado seja vendido lá pro futebol mexicano, né? Acho que esse essa saída do Pedro Raul ela pode significar até, de repente uma guinada, né? No comando de ataque do Vasco obviamente que o Vasco vai ter que trazer um substituto, né? Vai ter que trazer um jogador pelo que eu sei o Vasco tá muito próximo de anunciar a contratação de um atacante experiente argentino, né? A gente vai falar sobre isso já já mas obviamente aí o fato do Pedro Raul não ter participado ontem, né? Junto com o restante do elenco aí das atividades, né? Do treinamento pelo menos pra mim fica aí evidente que a tendência é que ele realmente aceite a proposta do clube mexicano, né? E venha a ser negociado aí nessa janela de transferências E agora antes da gente falar aí sobre contratações sobre reforços eu queria lembrar, rapaziada que a nossa nova parceira do canal um dos maiores sites aí de apostas esportivas do mundo a Bet7, né? Um site aí muito bacana super fácil de você utilizar ela tá dando um bônus especial pra você vascaíno que se cadastrar por lá você pode estar ganhando um bônus de boas-vindas de até mil e setecentos reais é isso mesmo, rapaziada você depositando uma grana lá no site da Bet7 usando desculpa da Bet7 utilizando o link que tá no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje você como falei pode ganhar um bônus de até mil e setecentos reais você vai ganhar um bônus independente de você colocou lá qualquer valor você já vai estar ganhando um bônus mas esse bônus aí pode chegar a valores como eu falei de quase dois mil reais pra você fazer suas apostas aí em campeonato brasileiro no próximo jogo do Vasco e eles têm os melhores odds no mercado ou seja próximo jogo do Vasco contra o Furacão provavelmente o cara vai estar pagando sei lá seis, sete, oito reais pra cada um real apostado na vitória do Vasco então quem quiser corre lá primeiro comentário fixado no vídeo de hoje tire o proveito dessa parceria falar agora sobre mercado da bola como a gente sabe o Vasco aí tá buscando de quatro a seis contratações zagueiro como a gente falou ontem um brasileiro Jesus que jogava na América Mineiro tá jogando em Portugal ontem o Vasco fez uma consulta pra saber ali a possibilidade de contar com o jogador até agora essa negociação não evoluiu situação também de lateral esquerdo o Vasco segue buscando aí um jogador aí pra ser suplente pra ser reserva do Lucas Piton porque hoje no elenco do Vasco o Vasco só tem um jogador reserva que é o Riquelme que voltou de lesão ainda não conseguiu nem sequer entrar em campo aí vestindo a camisa do Vasco nessa temporada então a tendência é que o Vasco busque mais um atleta aí pra essa posição de lateral esquerdo mais um atacante pros lados de campo não sabíamos se é pro lado direito ou pro lado esquerdo isso aí ficou aí com a indicação do Ramon Rodrigues é do Ramon Dias né nosso novo treinador pra saber qual aí seria o lado que ele tá buscando esse atacante e aí as outras posições são segundo volante pontem com o nome do Santiago Reze argentino 21 aninhos aí jogador lá do Huracan voltou a ser sondado pelo Vasco uma boa aposta acho que um jogador que tem qualidade foi um dos grandes destaques do futebol argentino ano passado já com passagens pela própria seleção da Argentina acho que é um bom jogador acho que conseguir aí a contratação desse Atleta seria não somente um bom reforço pra agora mas também a longo prazo acho que é um jogador que se encaixaria muito bem aqui no futebol brasileiro e aí as duas principais contratações que são o Camisa 9 ainda mais agora com essa saída do Pedro Raul praticamente concretizada a situação do Vedjet o atacante Pablo Vedjet lá do Belgrano da Argentina segue evoluindo eu acredito que até terça-feira esse desfecho já deve ter acontecido o Vasco já deve anunciar a contratação desse jogador e caso não anuncie tem que correr contra o tempo precisa de jogador próximo jogo Pedro Raul não deve nem jogar e a gente não pode depositar toda a responsabilidade em cima do menino Rayane tem apenas 16 anos a gente não pode achar que o garoto vai ser a solução pros problemas tem que trazer um jogador pra essa vaga de centroavante e a situação de Camisa 10 que segue uma grande incógnita segue aí um grande ponto de interrogação o Vasco já sondou jogadores como Salazar tava no futebol alemão se transferiu pro futebol português já sondou a possibilidade do Christian Guanca que vai seguir lá nos Emirados Árabes já recebeu uma proposta e aceitou a proposta de outro clube lá do mundo árabe Vasco teve também outros atletas ali sendo especulados e ontem os dois nomes que estavam com muita força dentro do clube eram paraguaio Oscar Romero o Camisa 10 do Boca Juniors mas a informação que a gente teve é que o Oscar Romero não quer sair da Argentina ele quer renovar o contrato com o Boca Juniors agora segue essa indecisão pra saber se esse contrato será ou não renovado ou se o Vasco vai seguir tentando convencer o jogador e a situação do Manuel Lanzini argentino 29 anos na verdade jogador muito experiente muitos anos de Europa mas ontem o Vasco voltou a fazer uma investida investida essa que foi feita pelo próprio Ramon Dias a informação que a gente tem é que o Ramon tá aí se intrometendo nas negociações tá pegando telefone tá ligando pra atleta tá fazendo isso ali e a informação é que o Ramon tentou convencer fez de tudo ali pra tentar mostrar pro Lanzini que o Vasco seria o melhor caminho pra ele mas o River Plate segue com a melhor oferta o River Plate segue aí como o provável e possível caminho aí do Lanzini pra esse meio de temporada e aí fica a dúvida e aí quem vai ser o camisa 10 quem vai ser o meio armador o Vasco não tem esse atleta é assustador que um planejamento com mais de 100 milhões de reais usados aí até agora na temporada e o Vasco segue sem esse jogador segue sem essa referência técnica no atual ele é o Vascaíno é muita mas é muita irresponsabilidade é muita falta de profissionalismo aí por parte desses três patetas que comandam o futebol do Vasco e realmente aí mostra que essas pessoas não deveriam continuar dentro do Vasco mas então é isso mais uma vez agradecer a você Vascaíno que assistiu o nosso vídeo até o final pedir para você não esquecer de dar aquela moral deixar aquele like se inscreva no canal se você não está inscrito ainda e quem quiser aí fazer aquela fezinha nos Jogos do Vasco corre lá na Bet7 primeiro comentário fixado e tire proveito da nossa parceria um abraço tamo junto valeu